Sobre o mistério envolvendo a morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Ele foi assassinado com cerca de 10 tiros a queima-roupa em frente à sede da OAB. Isso no centro do Rio de Janeiro. Teve uma câmera de segurança que registrou o momento do crime. Vamos ver a reportagem do Diogo Menezes. Desse jovem advogado de 42 anos, advogado da área trabalhista, que foi simplesmente vítima de uma barbárie aqui, na porta da OAB e a poucos metros do Ministério Público do Estado. Quer dizer, o crime não tem mais limites. Cada vez nós vivemos numa insegurança maior. O advogado é sócio do escritório Marinho e Lima Advogados, especializado em direito civil empresarial, com ênfase em contratos e direito processual civil. Vamos acompanhar muito de perto essa investigação, porque não é possível que a gente não possa, no Rio de Janeiro, ter tranquilidade. Em qualquer lugar, nós estamos vendo um crescente do crime e cada vez o crime tem menos pudor. E age com mais naturalidade, como se fosse a banalização da vida. Quer dizer, um evento deplorável aqui, em plena Avenida Marechal Câmara. É muito importante que tenhamos uma apuração efetiva e rápida do ocorrido hoje na Marechal Câmara. Eu conto com isso e estaremos apoiando a família, externando nossos pêsames e cobrando que tenhamos uma investigação rápida e efetiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.